Bom dia! Passando para resolver as questões e pedindo a vocês que fiquem em casa, que logo, logo tudo isso vai passar. Estou com muita saudade, mas a gente precisa aproveitar esses dias de quarentena para estudar um pouco. Então, vamos lá! Primeira questão, nós temos um sistema que já está escalonado, ou seja, ele já está em forma de escadinha. Quando ele vem dessa maneira, então, a gente começa a resolver pela última questão que nós temos aqui. Menos 2z igual a menos 6. Z está negativo, então, multiplicamos por menos 1. 2z igual a 6, pronto. Z igual a 6 dividido por 2, z igual a 3. Primeiro valor, a gente já achou. Agora, a gente vai passar para a segunda equação e substituir o valor que a gente já achou. Menos 7y menos 3z igual a menos 2. Menos 7y menos 3z, a gente já tem que é 3, substitui, igual a menos 2. Menos 7y menos 3 vezes 3, menos 9, igual a menos 2. Menos 7y é igual a menos 2, o 9 que está negativo vai passar para cá, positivo. Menos 7y é igual 9 menos 2, 7. De novo, está y negativo, então, multiplicamos aqui por menos 1, 7y igual a menos 7. Y é igual a menos 7, dividido por 7, y é igual a menos 1. Já achamos dois valores, o valor de z e o valor de y. Então, partimos para a terceira equação, x mais 2y mais z igual a 3, que nós já temos aqui. Substituindo, x mais 2 vezes menos 1, mais 3, igual a 3. x menos 2, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3, igual a 3, x igual a 3, mais 2, menos 3. Esse 3 aqui e esse 3 aqui a gente anula, x igual a 2.